Sephora Collection é um convite para você se divertir com as cores. Eu vou utilizar cores de rosto, lilás e rosa para a nossa maquiagem ficar bem feminina e moderna. Vamos à hora! Vou começar aplicando um primer específico para a região dos olhos, somente nas pálpebras. Esse é um dos segredos para facilitar a aplicação da sombra e garantir uma maior fixação. Aplique um lápis em tom violeta na linha dos cílios superiores até o côncavo, desenhando um V no canto externo. Esfume a cor levemente. Com o pincel de cerdas firmes, aplique a sombra roxa mais escura no canto externo da pálpebra, primeiro na parte superior, depois na inferior. Deposite a cor rosa na pálpebra, próximo ao osso do nariz e esfume levemente para não ficar marcado. Para criar um efeito bicolor, aplique o tom mais claro de roxo no côncavo ao arco da sobrancelha. Agora vou delinear com o lápis cinza a parte superior próximo aos cílios e na parte inferior. Deposite a sombra preta em cima do lápis para dar mais intensidade ao olhar. Agora aplique a máscara de cílios Full Action Ultra Black. Para um efeito mais natural na pele, escolha um blush em tons de rosa mais fechado. Aplique levemente sobre as maçãs. Agora é a vez dos lábios. Esse lápis contém manteiga de karité na fórmula, então ele é super macio e a aplicação é fácil porque ele desliza melhor. Escolhi o batom Lip Attitude Glamour. Ele é de longa duração e semi-translúcido, por isso a aparência é mais natural. Para um efeito de brilho molhado, vou aplicar o gloss. Se você gosta de um efeito mais brilhante, escolha um tom com glitter. Pode aplicar somente no centro ou em todo lado. Bom, essas são as minhas cores preferidas. O roxo entra no lugar do preto, o lilás dá um pouquinho mais de contraste aos olhos. Essa maquiagem é ideal para uma festa, para uma balada. Espero que vocês tenham gostado também. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti